Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, eu já queria agradecer aqui a presença no último vídeo de Pokémon do Sonic Mario 50, Noob da Pesada, Gabriel Ferreira e o Black Dragon. Muito obrigado aí galera por vocês terem aparecido e vamos lá para mais um episódio de Pokémon Esmeralde, dando continuidade a nossa série que tá demorando demais, mano. Vou postar os vídeos e sempre falar, agora eu vou postar, agora eu vou postar, vou parar de falar e tentar fazer, né. Então vamos lá, eu vou lutar aqui já, é certeza, eu não tinha vindo por aqui ainda, nosso grande objetivo será alcançado, muito em breve nosso grande objetivo será alcançado. Você ainda está aqui, você não passa por mim facilmente, beleza. Vou passar facilmente sim senhor. Então voltando aqui, né, para quem não viu o último vídeo ou os últimos vídeos aí de Pokémon, na descrição do vídeo você vai poder verificar. Ok, vamos derrotar aqui então, a turma, leve nível 29, tá. Nem sei qual que era o meu Pokémon que estava na mão, não cheguei a olhar, o Gairados e o Cyptile. Não, e o Flygon. Sei que que eu fui com o Cyptile. Mas tudo bem, vamos lá. Gairados e Flygon. Vamos. Eu acho que eu vou matar. Dragon Rage. Neste, vamos ver se vai dar certo a minha tática. Eu acho que mata todos os dois. De prima. Beleza. Agora vamos ver se o Dragon Rage aí do Gairados vai surtir efeito também. Para matar o Zubat. Uh-uh. Deu certo não. Mas está de boa. Tira nada, né. Um porcaria. Pronto. Com certeza esse ataque já do nosso Flygon já termina de matar. Terminou. Perfeito, pessoal. Muito simples, né. Ali não tinha como a gente passar sem lutar. Essas lutinhas ficam até um pouco chatas. Tem hora. Inclusive, o Gabriel Ferreira. Para capturar Pokémon de fogo, use o ataque normal ou de fogo. Senão vai acabar matando ele. E eu faço muita burrice mesmo nessa série. Valeu, Gabriel Ferreira, pela dica. É, não tinha como também passar sem lutar com esse, né. Você chegou até aqui. Então, vou te contar. É isso mesmo. Mais à frente, o Grawdown está dormindo. Max foi o... Eu não sei falar esses nomes, velho. Eu sou ruim. Faz pouco tempo. Tá, beleza. Vai acordar em breve. Ha, 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 ha. Aí, vamos lá. Esse M do Team Magma é legal, né. Eu acho legal essa sigla deles, cara. Cara, eu fico impressionado. É que um jogo que cabia num cartão de memória tão pequeno. Um jogo pode ser tão grande assim, né. A Nintendo é incrível para fazer as coisas também. É, no caso não é a Nintendo em questão. Mas a produtora que faz é a da Nintendo. Enfim, é a Nintendo. Bom, já matei de primeira. O Flyon está bem forte, né. Tá pedindo para me trocar de Pokémon. Não, não vou trocar. Vamos lá. Para o próximo agora. Esse cachorro, eu acho a evolução dele linda também, cara. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer aqui no jogo, né. Mas, enfim. Estamos caminhando aí para o final. Eu estou querendo bastante terminar esse jogo, pessoal. Não porque eu estou afim de terminar. Não porque eu não estou gostando da série. Na verdade, não é isso. Eu estou afim de terminar ele porque eu quero trazer uma coisa bem legal para vocês. Referente ao Pokémon também. Quem gosta de Pokémon, depois que terminar essa série aqui, tá. Vai poder curtir outra coisa. Também. Eu acho que vai ser até mais legal que eu vou tentar produzir de uma maneira melhor. E não vou... E vou fazer de tudo para não deixar vocês... Tanto tempo esperando essa série, né. Que parece que não tem fim, né. Vocês esperam, esperam no posto e fica essa coisa bem chata. Então vamos lá, né, velho. Tem que largar disso também. Nem sei quantos dias. Já faz bastante dias aí. Porque eu não... Mais de duas, três semanas aí que eu não posto Pokémon. Muito mais de duas semanas. Ok, eu não quis trocar. Eu estou me metendo no mesmo ataque aqui. Vou acabar com o P.E.P. dele. Não tem problema, não. Eu também não... E eu sei, tenho certeza que ele vai matar ele de primeira, né. Mas de segunda dá para matar. Dá para concluir. Esse bicho é bem forte, né. Inclusive eu tenho ele. Na minha party. Maravilha. Dá bastante dinheiro, né, velho. Quase não gasto dinheiro nesse jogo. Gasto muito pouco. O Flygon está quase pegando nível 50. Eu acho que o Flygon... É o nosso Pokémon mais forte. Vamos até dar uma olhada na Pokédex aqui. Opa. Nenhum que não. No Pokémon... Na mão aqui. Uhum. Ele é o mais forte mesmo, hein. De todos os meus Pokémons. Tais, passou você feio. O Flygon passou você, Spywa. Maravilha. Estou gostando muito desse Pokémon. Deixar um pouquinho ele na mão. Vamos jogar com ele. Hum. Hum. Olha só, velho. Ih, o Repel passou. Eu nem sabia que eu estava com esse troço, velho. Ativado. Vou ativar mais um Repel. Que eu não quero ficar lutando... A toa. E já está no... No item, tá. Beleza. Sem passos, né. Sem passos acaba muito rápido. Ainda mais quando eu faço esse burrice. Dou uma volta. Max Revive. Arrgh. Bolsa está cheia, velho. Hum. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para jogar fora. Interessante eu vender, né. Algumas das coisas que estão na minha bolsa. Cura Pokémon queimado. Hum. Acho difícil eu usar isso aqui, velho. Vou pôr no lixo. Tá. É um item importante. Mas eu vou pôr no lixo. Hum. Meio que bugou ali, velho. Demorou a responder. Não fui eu, galera. O negócio demorou a responder aqui. Deve ter sido... O emulador que deve ter falhado aqui. Não entendi. Não entendi. Esse que eu vou descendo aqui. Meu rapel antes que meu rapel acabe. Aqui. Chegamos já no cara, velho. O que tinha que chegar. É esse cara aqui. Vamos falar com ele. O Max. Nada poderia despertá-lo do seu sono banhado em magma. Esta Blue Orb é o que estava procurando. Não foi o que você procurava. Não foi? Eu trouxe-lhe ao Blue Orb. Deixe seu brilho despertá-lo. Mostre-me. Mostre a extensão no seu poder. Ok. Vamos curtir aí. Essa animaçãozinha. Olha a música, velho. E o bicho fugiu. Sumiu. Grudon! Nem sei se estou falando certo o nome, tá? O que há de errado? Não era o Blue Orb. A chave? Grudon! Onde você foi? Ah. Então você... Então foi você. Eu vi você bisbilhotando sem convite aqui. E ali? Agora entendi. Você deve ter feito um truque barato. Olha só. Vamos ter uma luta aqui. Olha o clima da luta está tenso, hein? Ixi. O cara é todo estiloso. Mano. Três pokémons. Vamos ver se essa vai ser a batalha, hein? Ah. Mandou um nível 37. Nível alto. Vamos achar que nós estamos no... Bom demais também, não? Começou um pouco intimidador, hein? Bora lá. Eu vou tentar esse ataque aqui. Eu estou indo bem com ele. Não. Não aqui. Não aqui. Não teve muito efeito. O ataque agora vai ser um pouco forte. Não. O que ele fez? Fiquei confuso. Que droga, velho. Não vai ser uma batalha fácil, hein, pessoal? Já estou vendo isso de cara. Ahn... Estou confuso ainda. Não acho que não vou conseguir atacar. Machuquei com a confusão. Machuquei muito. E não tirei nada dele. Eu vou trocar de pokémon, galera. Eu já devia ter feito isso. Só está me prejudicando aqui. A velocidade cai. Vamos trocar de pokémon. Vou enviar o Gairados. Ou o Ciptaio. O Gairados é bem forte também, né? Vamos enviar o Gairados. No lugar do Flygon. O Gairados está 43. Vai me bater. Tira muito, velho. Tira muito. Ataque crítico. Luta é difícil, hein? Luta é difícil. Ahn... Fazia tempo que eu não tinha uma luta assim. Um Surf. Eu vou confiar nessa aqui, por enquanto, galera. Vamos ver. Se eu vou ser feliz nesse ataque. Foi bom, foi bom. Não vou reclamar, não. O que ele fez? Minha velocidade cai. Está de boa. Eu vou terminar com ele com esse ataque. Depois eu deixo o Surf para os outros ali. Eu usou uma Potion, desgraçado. Mas não tem problema não, velho. Eu vou usar uma Potion também, depois. Ele vai atacar agora, mas agora eu finalizo ele. Agora eu tenho certeza que eu finalizo. Sem chance agora para você, querido. Tchau. Difícil, hein? Esse aqui foi só o primeiro, hein? Esse não foi fácil, mano. Beleza. Vamos trocar de Pokémon? Vamos trocar, velho. Vamos mandar o Siptaio. Vamos mandar o Siptaio, que é um dos Pokémons mais fortes do meu. Que ainda está de boa. O Siptaio está na parada. Vamos ver aí. Espero que eu não arrependa de ter jogado Siptaio. Sei não, hein, velho. Vamos tentar, velho. Seja eficiente, seja eficiente. Muito bom, muito bom. Gostei. Ele é nível 39, né? Tem que levar em consideração isso. O que é isso, velho? O que é esse ataque? É a Minizia. Beleza. Acho que dá para derrotar, hein? Ele usou um Super Potion. Recuperou quase tudo, mas não sei não, hein? Talvez a gente mate. Vamos ver. Acertamos de novo o ataque. Se não matar, ele vai ficar... Não ficou bem fraco, não. Posso tentar absorver, mas eu não preciso absorver. Vou tentar bater com esse ataque aqui, velho. Antes eu tivesse dado outro ataque. Ele tirou, ele também é forte, velho. São pokémons que estão quase no mesmo nível que os meus, então... A batalha, logicamente, vai ser mais complicada, né? Beleza. Acho que a estratégia minha foi boa. Vou manter o Siptaio aqui ainda. Ok. Vou manter, vou manter. Vixi. O Crobat, hein? O Crobat. Hum... Vamos ver. Eu tenho medo desse pokémon. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver se absorve é eficiente contra ele, velho. De repente é, hein? Hum-hum. Nadinha. Nadinha eficiente. Caramba, velho. Pra que isso tudo, mano? Apelou, hein? Apelou, perdeu. Você tá louco. Acabou. Com o meu cara. Acabou com o Siptaio. Hum... Vamos, Agron. Vamos ver se é você, velho. Vamos mandar o Agron. Ele é o último, hein? Iron Metal. Hum... Vamos esse Iron Metal aqui, velho. Ele vai me atacar primeiro, né? Com certeza. Ah, não, velho. Confusão desgraçado. Eu não vou conseguir atacar. Perdi o ataque. Oh, perdi não. Perdi não. Ah, perdi. Merda. Tem que tirar essa confusão de mim. Hum... Deixa eu ver aqui na minha bolsa se tem alguma coisa de tirar a confusão, velho. Paralisia. Aumenta o SP. Hum... Cara. Eu não sei se eu vou ter, hein? Pokébola, não. Opa. Pulei aqui as berries. Posso ter aqui alguma coisa de tirar a confusão. Aqui. Bom, acho que tirei. Ele vai me atacar de novo. Bom, tirou pouco. Pelo menos isso, né? Vamos tentar meter o ataque de novo aqui. Ele vai me atacar. Está tirando pouco. Tem que ser efetivo para valer a pena. Vai. Perdi o meu CP. Isso é ruim. Muito efetivo, velho. Ele vai curar o desgraçado. Com certeza. Se ele não curar... Ai, de novo. Ele vai me deixar confuso, velho. De novo. Miséria. Tomara que o meu ataque bata dessa vez. Tem a chance, né? É probabilidade. Mas eu sou azarado. Oh, deu certo. Tchau. Ganhei, galera. Infelizmente eu perdi o Septaia nessa brincadeirinha. Mas ganhei. Difícil, hein? Batalha difícil, cara. Não foi nada fácil isso aqui, não. Demônio. Beleza. Tem que haver alguma razão para o Grauve fugir. Isso é o que você está tentando dizer, não é? Você acha que eu não sei disso? Graudon se foi. Já não há mais nada a fazer neste vulcão maldito. Eu vou trazer o Graudon. Por isso estamos de saída. Ok. Nós vamos sair também. Maravilha. Agora eu espero que o meu repel não acabe. Espera aí. Deixa eu pegar isso aqui. Escape Hope. Tem alguma saída por aqui? Olha, tem essa escadinha aqui. Eu não sei nem onde que leva isso. Repel passou. Hum, era aqui mesmo, galera. Ou não? Ah, o repel passou, tá? Deixa eu colocar o repel aqui de novo. Cadê o meu repel? Repel, 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 repel. Eu posso sair pela corda, né? Também escape hope. Vamos sair e usar ela logo. Ser bem melhor e mais fácil. Agora eu posso ir lá no negócio da Tinháqua, né? Se eu não estou enganado. Bom, bem melhor. Preciso nem gastar o repel. Bom, aqui tem como descer. Sai daqui. Bom, é isso aí. Saí aqui na florestinha. Agora eu posso usar o Flygon. Mas, ah, tem um hospital aqui. Vou entrar aqui e já reviver meus camaradas, né? Que morreu em batalha. Que desmaiaram em batalha. Deixa eu recuperar eles aqui. Isso é dois tempos. Recuperando nossos pokémons. Oh, a ideia de pokémon é muito interessante, né, velho? Como que os caras tiveram tanta ideia, assim? Os bichos são bem legais e tal. Esse negócio de cu. De todo esse universo pokémon. Muito rico. Os caras são criativos pra caralho, né? Ok. Tô olhando aqui como é que tá indo meus pokémons. Vamos fazer aquela velha viagem. Eu tinha que ir lá. Eu tava no pokémon e não fui. Nossa, o Flygon. Fly. E agora eu tenho que lembrar qual é a cidade mesmo. Essa aqui. A Lilycove. Vamos voltar pra Lilycove. Voando com o Flygon. Muito rápido, hein? Chegamos também. A maior rapidez do mundo. Vamos lá. É pra cá que nós temos que ir. As caras do Tinhaaco tá ali embaixo. Não tem como descer aqui, mas tem como descer aqui na escadita. Não? Não tem escada pra cá? Eu jurava que tinha, velho, escada pra cá. Tá certo. Desculpa. Desculpa ter nascido. Vamos voltar pra ali. Então. Não tem, não tem, né, mano? Sai! Ah, mulher. Ah, não. Eu tenho que dar uma volta ali por cima. Hum. Droga. Aqui é só descer, né? Não acredito! Mas é burro, velho. Mas você é burro, Kusmano. Você viu o que eu fiz, velho? Que bosta que eu fiz? Fui descendo a toda empolgação. Desci no lugar errado ainda. Era aqui. Uma maravilha. Aqui é só a gente ir pra água. Pegar o surf. Carinha fica ali ainda. Nós temos que entrar aqui. Ok. Acho que tá liberado agora. Não tá? Ainda não? Sério mesmo? Esse cara tá falando inglês por quê? Esse tavão já falando inglês. Eu jurava que tinha aqui. Deve ter que passar em algum outro lugar antes, galera. Tô bem perdido agora, hein? Eu jurava que já era pra vir aqui. Não tinha aqua direto. Bom. Ai, a gente luta dentro de água, velho. Até esqueço. Que luta tão pouco. Eu não tenho esse pokémon. Mas esse pokémon não é muito legal não, né? Vamos tentar fugir, velho? Não tô afim de ficar lutando, não. Escapei. Não estou afim. De ficar lutando com esses pokémons assim, não. Galera, já já eu volto. Vou tentar pesquisar aqui pra ver o que eu deixei de fazer. Que eu não tô lembrado, tá? Bom, pessoal. Foi vacilar de mim mesmo, tá? Tive que pesquisar ali pra entender o que eu fiz. E agora eu já sei onde que eu tenho que ir. Vamos aqui com o Flygon de novo. Opa, ficha não. Fly. Eu apertei pra baixo, mas não respondeu o comando aqui. Aí, ok? E temos que ir aqui em Slateport, tá, galera? Não é ali ainda. Nós temos que ainda fazer outra coisinha antes. E lá vamos nós. Estamos aqui. Vamos conversar com a galera. Tá tendo uma reunião aqui do caramba. O que está acontecendo aqui? O que acontece aqui? Será que o bom capitão volta com o peixe grande do fundo do oceano? Vamos conversar aqui com a outra garota. Aquela repórter é tão legal e bonita. Quando eu crescer, eu vou ser uma ótima jornalista internacional. Tá certo, então. Tchau. Ei, está assistindo? Estou na TV. Ah, cala a boca, velho. A câmera está virada pra lá. Você é meio burro. Entrevista de TV aqui no... Aqui. O capitão é a celebridade. Meu Deus. Eu vejo que você teve mais... Como é que é? Inestimável experiência. Desculpa pela minha leitura que está ruim aqui. No jogo, mas ok. O capitão Stern me disse que descobriu algo interessante no fundo do mar. E eu me pergunto o que é? O que poderia ser? Ok, vamos conversar com isso aqui. Eu espero que ele seja uma estrela famosa. Vou pegar um autógrafo. Mas quem está sendo entrevistado? Não é aquele capitão Stern. Sabe de nada, inocente. Vamos aqui. Capitão Stern. Ele está falando? Sim, é verdade. Pretendemos avançar com a nossa exploração. Gab, isso é maravilhoso, capitão Stern. Obrigado por ceder seu tempo e conversar muito com a gente. Esperamos poder entrevistá-lo de novo com a notícia de mais descobertas. Ok, jornalistas vazam. Espera aí, rapaz. Você não. Capitão Stern, ufa. Essa foi a minha primeira vez sendo filmado para a TV. Isso foi estressante. Oh, Oksumaru, você parece bem. Fizemos uma descoberta enorme em nossa última exploração no oceano. Encontramos uma caverna subaquática na rota 128. Pensamos que o habitat de um pokémon que é dito ter sido extinto. Capitão Stern, eu presumo que nós da Team Aqua irá assumir o controle de seu submarino. Sua objeção é sem sentido. Esperamos a sua cooperação total. Fufufu. Basta assistir e aprender o que a Team Aqua tem planejado. Hã? De onde que esse povo está falando, hein, velho? O que foi aquilo? Parecia que alguém estava usando um megafone. De onde veio esse som? É, veio do porto. O submarino... Eles estão tentando levá-lo. Oksumaru, por favor, me siga. Ok. E já está acontecendo a atleta ali. Está ali os caras. Cheguei. O Arsh está ali. Oh, você de novo? Não. Você tenta perseguir a gente até aqui, não é? Mas agora ninguém pode nos parar. Ninguém! Ou você vai nos seguir de volta ao nosso esconderijo em Lily Cove. Ha, 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 ha. Esse foi. Vamos lá. Capitão öncerne. Por quê? Por que Team Aqua roubou o meu submarino? Explore um. Explore um. Eles não estão atrás do adormecido pokémon no fundo do mar? Mas mesmo... Se eu fosse persegui-los Não tenho a menor chance Contra eles Ok 3, você vai falar só isso mesmo? Cara Ah é, mesmo bosta De repente ter falado com você de novo Tá, beleza Aqui não tem como né Eu ir, eu vou ter que ir agora sim Agora sim eu vou poder ir pra lá Galera, é que eu não tava lembrando Que tinha isso aqui antes também né Tinha que dar uma pesquisada nos gurgos da vida Nos gurgos Pra entender aqui onde que tava a parada Galera, eu vou chegar lá Vou chegar voando né Porque quem tem poder voa Quem tem poder né, avua Vamos lá pra Lilicovo de novo Agora sim, agora vai Vou poder passar daquela miséria lá Então os 3 vídeos ali que eu tô tentando passar E eu não sei que eu sou meio burro, meio zoado Então Vamos subir aqui Direto ignorar esses Gonorar esses povos aí Da Tinhaqua Eu já derrotei né Mesmo Deixa eu ver, adianta conversar com esse carinha agora? Não, avio Sai fora da água Tá Ok, não adianta Aham Vamos usar o surf aqui Gairados Bora que bora Agora sim pessoal Agora nós podemos passar pra cá Galera, o que que eu vou fazer? Não luta comigo não Não luta comigo não Cara, não me viu também não Ele tá rodeando ali Então galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Exatamente neste local Tá E aqui nós vamos fazer no próximo vídeo Toda essa parte aqui do Tinha Aqua Acho que vai ser legal Desculpa por o vídeo não ter ficado Tão grande assim Espero ainda Para agilizar mais os vídeos de Pokémon Galera Peço desculpa mesmo De coração É porque eu realmente sou muito desorganizado com o meu tempo E acabo deixando de mão muitas séries Mas enfim Eu não vou prometer nada Mas eu vou tentar Vou fazer o meu máximo possível Para conseguir manter todas as séries indo bem Num ritmo frequente Para vocês também não Grilarem né Porque vocês gostam de ver a série E eu não trago É um pouco chato Eu sei que é muito chato isso aí Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa um gostei Um favorito Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo do canal Agradeço demais a presença de vocês Nos vídeos de Pokémon E todo o apoio que vocês têm me dado Grande abraço galera Valeu Falou E fui